Sorria 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 Da infelicidade Que você procurou Sorria Sorria Você hoje chora Por alguém Que nunca me amou Sorria Sorria Meu bem Sorria Eu sempre lhe dizia Quem ri por último Ri melhor Chorar Pra que Chorar Você Deve sorrir Que outro dia será Bem melhor Querida O seu erro Você vai Pagar Entenda Que eu não posso mais Carceria Confesso Confesso Que você foi o meu grande amor Sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Sempre sorria Sempre sorria Assim meu amor Sorria Meu bem Sorria Da infelicidade Que você procurou Sorria Meu bem Sorria Sorria Você hoje chora Por alguém Por alguém Que nunca lhe amou Sorria Sorria Meu bem Sorria Eu sempre lhe disseia Quem ri por último, ri melhor Chorar, pra que chorar? Você deve sorrir Que outro dia será bem melhor Querida, o seu erro você vai pagar Entenda que eu não posso mais lhe aconselhar Confesso que você foi o meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria assim como estou Sempre sorria, sempre sorria assim meu amor Sempre sorria, sempre sorria assim como estou Sempre sorria, sempre sorria assim meu amor Sempre sorria, sempre sorria assim como estou Sempre sorria, sempre sorria assim meu amor Olha, a primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca de amor Olha, foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria em seus braços Meus problemas esqueci Olha, a segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha, eu precisei do seu carinho Eu me sentia tão sozinho E já não podia mais lhe esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero Que você não pense em nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero Que você não pense em nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Quem não conhece Severina, chique, chique Botou uma boutique para a vida melhorar Medo caroço, filho de Zé Pagamela Passa o dia na esquina fazendo a cena pra ela Ele tá de olho É na boutique dela Ele tá de olho É na boutique dela Ele tá de olho É na boutique dela, viu? Ele tá de olho É na boutique dela Antigamente Severina, coitadinha, era muito pobre Vizinha, ninguém quis me namorar Mas hoje em dia Só porque tem uma boutique Pensando em lhe dar tranquilo Pedro, quero ir pra queira, viu? Ele tá de olho Eu ouvi falar que é na boutique dela Ele tá de olho É na boutique dela Ele tá de olho É na boutique dela Ele tá de olho É na boutique dela A Severina não dá confiança a Pedro Eu acho que ela tem medo de perder o que arrancou Pedro Caroço é insistente Não desiste Na vantagem ele persiste Finge que se apaixonou Ele tá de olho É na boutique dela Ele tá de olho É na boutique dela Ele tá de olho Menina, ela é bem feita de corpo Ele tá de olho É na boutique dela Ô Severina Minha filha Escuta Conhece o Maranhão? É da paraíba Depois de fala Olha Vou cantar um pedacinho pra vocês saberem Quem ela era Quem não conhece Severina, chique, chique Que botou uma boutique para a vida Melhor a Pedro Caroço Filho de Devagamela Passa o dia na esquina Fazer nascendo pra ela Ele tá de olho Eu ouvi falar que é na boutique dela Ele tá de olho Pois não É na boutique Eu erro só Ele tá de olho Pija é na boutique dela Ele tá de olho É na boutique dela Antigamente Severina Coitadinha Era muito pobrezinha Ninguém que lhe namora Mas hoje em dia Só porque Tem uma boutique Pensando em lhe dar trambique Pedro, que é lhe paqueira Ele tá de olho Pija é na boutique dela Ele tá de olho Minha filha É na boutique Ele tá de olho É na boutique dela A Severina Não dá confiança a Pedro Eu acho que ela tem medo De perder o que arranjou Pedro Caroço É insistente Não desiste Na vantagem Ele persiste Finge que se apaixonou Ele tá de olho É na boutique dela Ele tá de olho Oh minha filha Sabe o que é rendezvous É o motel de hoje Minha filha Agora em São Paulo Tem um tá de drive Que diabo é quem vai? Tem cinema? Eu hein? Quero o que? Eu vou é passear na praça Severina Me acompanhe Minha filha Me disseram que ela foi vista com o outro Num buscão preto pela cidade A rodar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando alto e fumando sem parar Meu Deus do céu Diga que isso é mentira Se for verdade Esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo Buscou o cão preto Buscou o cão preto Com o cão preto pela cidade a rodar Com o cão preto pela cidade a rodar Buscou o cão preto pela cidade a rodar Com o cão preto pela cidade a rodar Com o cão preto pela cidade a rodar Você fez o cão preto pela cidade a rodar Você fez o cão preto pela cidade a rodar Buscou o cão preto pela cidade a rodar Você fez o cão preto pela cidade a rodar Contos aqui ouvi e os olhos eram de pé Quantos elementos amou aquela mulher Quantos homens eram inverno, outro verão Outornos caindo secos no solo da minha mão Cimeirão entre cabeças, a ponta do esforão A folha do nome toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desatando o cantador E desembargando o primeiro assunto do meu amor É quando o tempo sacoda a cabeleira, a trança toda vermelha Um olho cego vagueia, procurando por um É quando o tempo sacoda a cabeleira, a trança toda vermelha Um olho cego vagueia, procurando por um Quantos aqui ouvem os olhos eram de pé Quantos elementos amou aquela mulher Quantos homens eram inverno, outro verão Outornos caindo secos no solo da minha mão Cimeirão entre cabeças, a ponta do esforão A folha do nome toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desatando o cantador E desembargando o primeiro assunto do meu amor É quando o tempo sacoda a cabeleira, a trança toda vermelha Um olho cego vagueia, procurando por um É quando o tempo sacoda a cabeleira, a trança toda vermelha Um olho cego vagueia, procurando por um É quando o tempo sacoda a cabeleira, a trança toda vermelha Nesse corpo neigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem, ma fame Nesse corpo neigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você que eu não amo Sou metade sem você Bom amor, meu bem, ma fame Bom amor, meu bem, ma fame Bom amor, meu bem, ma fame Ô minha filha Olha eu aqui de novo Lá vai Fui pra cidade do Rio de Janeiro Trabalhei o ano inteiro e fiz a terceirão A vida do Paraíba não foi brincadeira Fiz servente de pedreiro pra ganhar o pão Fiz economia, deixei de fumar Comprei um rádio de pilha e mandei pro meu bem Fiquei muito revoltado quando regressei O rádio que eu dei pra ela Ela doou pra alguém Mas ela deu o rádio Repara Ela deu o rádio E nem me disse nada Ela deu o rádio É Ela deu Foi pra fazer de graça Ela deu de graça O rádio que eu comprei E lhe presenteei Ela deu o rádio E nem me disse nada Ela deu o rádio Que ela deu Foi pra fazer de raça Ela deu de graça O rádio que eu comprei Olha, eu sou honesto Sou trabalhador Mas não gosto de debocho com a minha cara Não vou enfeitar boneca pros outros brincar Ninguém vai pintar um certo desse pau de arara Eu não tolero tanto desaforo Tem mulher que só aprende quando o couro desce Pra gente ficar limpado Vou lhe dar uma sopa Pois o rádio que eu comprei Todo mundo já conhece Ela deu o rádio Ela deu o rádio Nem me disse nada Ela deu o rádio Ela deu Foi pra fazer de graça Ela deu de graça O rádio que eu comprei E lhe presenteei Ela deu o rádio Nem me disse nada Ela deu o rádio Fala Ela deu Foi pra fazer de raça Eu vi Ela deu de graça O rádio que eu comprei Tá vendo? Tem nada não Deus tá vendo Miserado A gente fazendo uma força danada aqui do Rio Mandando ela estragando Fui pra cidade do Rio de Janeiro Trabalhei um ano inteiro e fiz a terceirão Olha a vida do Paraíba Não foi brincadeira De servente de pedreiro pra ganhar o pão Fiz economia Deixei de fumar Comprei um rádio de pilha E mandei pro meu bem Fiquei muito revoltado Quando regressei O rádio que eu dei pra ela Ela doou pra alguém É, mas ela deu o rádio Ela deu o rádio Nem me disse nada Ela deu o rádio É Ela deu Foi pra fazer de graça Ela deu de graça O rádio que eu comprei E lhe presenteei Ela deu o rádio Nem me disse nada Ela deu o rádio Eu sei Ela deu Foi pra fazer de graça Ela deu o rádio Ela deu o rádio Dona é Tem nada não Deus tá vendo Miserável Ô Robertão Diz a rarul usuário Que eu não quero mais não Ah, triste Tá pra cada docinho Poxa, tem essa também Tem Minha filha Vamos fazer as pazes Passa lá À noite Ninguém vê Já nem sei há quanto tempo Nossa vida é uma vida só E nada mais E nada mais Nossos dias vão passando E você sempre deixando Tudo pra depois Todo dia a gente ama Mas você não quer deixar nascer O fruto desse amor Não entende que é preciso Ter alguém em nossa vida Seja como for Você diz que me adora Que tudo nessa vida sou eu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Você diz que me adora Que tudo nessa vida sou eu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Esperando um filho meu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula 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 Porque ela não deixa nosso filho nascer Ela espera e não desespera na beira do cais Ela quer quem vier Ela quer quem vier Quem trouxer Quem der mais Ela sabe que os homens de branco Estão pra chegar Estão pra chegar E em câmera lenta Ela tenta A vida ganhar Seu olhar inquieto Vacila em qualquer direção O seu corpo empinado Desfila na escuridão Ela é uma estrela que brilha Na vida que traz Ela é a mulher maravilha Da beira do cais Fim de mês Fim de mês É a hora e a vez De rever os parentes Ela vai levando nas mãos Milhões em presentes Num instante se torna mocinha No interior Num alguém Com a pureza de quem Nunca tu teve um amor Como vai? Pergunta o pai A filha querida Ele quer saber Como é que está Sua vida Ela diz Que é muito feliz Na vida que traz Que trabalha Que trabalha como secretária Da beira do cais 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 Que trabalha como secretária da Beira do Cádiz Andaram fazendo coisa pra separar o ser de eu Mas não conseguiram ainda, menino do zóio meu Chegar em pé, fazer prece pro nosso amor se acabar Mas não conseguiram ainda você de mim separar O amor é um carrapicho que gruda que nem raiz Às vezes machuca a gente e a gente fica feliz Por isso não tenha medo, menino do zóio meu Porque meu doce de coco, meu coração é só seu, viu Menino do zóio meu Andaram fazendo coisa pra separar o ser de eu Mas não conseguiram ainda, menino do zóio meu Chegar em pé, fazer prece pro nosso amor se acabar Mas não conseguiram ainda você de mim separar O amor é um carrapicho que gruda que nem raiz Às vezes machuca a gente e a gente fica feliz Por isso não tenha medo, menino do zóio meu Porque meu doce de coco, meu coração é só seu, viu Menino do zóio meu Que diferença da mulher o homem tem Espera aí que eu vou dizer, meu bem É que o homem tem cabelo no peito Tem o queixo cabeludo e a mulher não tem Que diferença da mulher o homem tem Espera aí que eu vou dizer, meu bem É que o homem tem cabelo no peito Tem o queixo cabeludo e a mulher não tem Olha, no paraíso um dia de manhã Olha, Adão comeu maçã e Eva também comeu Então ficou Adão sem nada, Eva sem nada Se Adão deu uma cada, Eva também deu Mulher tem duas pernas, tem dois braços, duas coxas Um nariz e uma boca e tem muita inteligência E o bicho homem também tem do mesmo jeito Se for reparar direito tem pouquinha diferença Sei não, viu, mas eu acho que a diferença tá é no sapato Menino, que diferença da mulher o homem tem Espera aí que eu vou dizer, meu bem É que o homem tem cabelo no peito Tem o queixo cabeludo e a mulher não tem Olha, no paraíso um dia de manhã Adão comeu maçã e Eva também comeu Então ficou Adão sem nada, Eva sem nada Se Adão deu uma cada, Eva também deu Mulher tem duas pernas, tem dois braços, duas coxas Um nariz e uma boca e tem muita inteligência E o bicho homem também tem do mesmo jeito Se for reparar direito tem pouquinha diferença É... Ai, Jesus, passa lá Eu entendi tudinho Também com este professor A véia debaixo da cama A véia criava o rato Na noite que se danava O rato cheiava e a véia dizia Ai, meu Deus, se acaba tudo Tanto bem que eu te queria A véia debaixo da cama A véia criava um gato Na noite que se danava O rato cheiava O gato meiava e a véia dizia Ai, meu Deus, se acaba tudo Tanto bem que eu te queria A véia debaixo da cama A véia criava um cachorro Na noite que se danava O rato cheiava O gato meiava Cachorro latia E a véia dizia Ai, meu Deus, se acaba tudo Tanto bem que eu te queria A véia debaixo da cama A véia criava um macaco Na noite que se danava O rato cheiava O gato meiava Cachorro latia Macaco pulava E a véia dizia Ai, meu Deus, se acaba tudo Tanto bem que eu te queria A véia debaixo da cama A véia criava um porco Na noite que se danava O rato cheiava O gato meiava Cachorro latia Macaco pulava O porco fuçava E a véia dizia Ai, meu Deus, se acaba tudo Tanto bem que eu te queria A véia debaixo da cama A véia criava um jumento Na noite que se danava O rato cheiava O gato meiava Cachorro latia Macaco pulava O porco fuçava O porco verrava O rato cheiava E a véia dizia Ai, meu Deus, se acaba tudo Tanto bem que eu te queria A véia debaixo da cama A véia criava um leão Na noite que se danava O rato cheiava O gato meiava Cachorro latia Macaco pulava O porco fuçava O bode berrava O jumento rinchava Leão esturrava E a véia dizia Ai, meu Deus, se acaba tudo Tanto bem que eu te queria A véia debaixo da cama A véia criou uma cobra A cobra mordeu o rato Mordeu o gato Mordeu o cachorro Mordeu o macaco Mordeu o porco Mordeu o bode Mordeu o jumento Mordeu o leão Mordeu a véia A véia E o que que houve com a véia, compadre? A cobra mordeu a véia E a véia morreu Já saiu isso que fica pior pra mim Tchau, gente! Morina, diga onde é que tu tava? Onde é que tu tava? Onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Eu vivo triste, meu amor me beija Mesmo que não seja beijo de amor Esse teu beijo cheque me envenena Mas não tem a pena, se ele é matador Olha, eu quero um beijo de lascar o cão Pois eu sou baiano, cabrabejador Eu quero um beijo de lascar o cão Pois eu sou baiano, cabrabejador É, morena, diga onde é que tu tava? Onde é que tu tava? Onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu Procurando tu Sim, procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Chegada perto Vem dar uma roxo E eu já tô roxo De tanto roer Acendo o fogo Da minha fogueira Que a noite inteira Só faltei morrer Vim procurando Meu amor te dando E tu me negando Fazendo eu sofrer Vim procurando Meu amor te dando E tu me negando Fazendo eu sofrer É, morena, diga onde é que tu tava? Onde é que tu tava? Onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Acho que vou procurar ela em Campina Grande Deve pra lá Naqueles pais Em Modocomó Tchau, baby Passei a noite procurando tu Passei a noite procurando tu Passei a noite procurando tu Eu não sou cachorro não, pro viver tão humilhado Eu não sou cachorro não, para ser tão desprezado Tu não sabes compreender quem te ama Quem te adora, tu só sabes maltratar-me E é por isso, que eu vou embora A pior coisa do mundo, é amar sendo enganado Quem despreza um grande amor, não merece ser feliz Nem tão pouco ser amado Tu devias compreender que por ti tenho paixão Pelo nosso amor, pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor, pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não A pior coisa do mundo, é amar sendo enganado Quem despreza um grande amor, não merece ser feliz Nem tão pouco ser amado Nem tão pouco ser amado Tu devias compreender que por ti tenho paixão Pelo nosso amor, pelo amor de Deus Pelo nosso amor, pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor, pelo amor de Deus Pelo nosso amor, pelo amor de Deus